Jornal da Itatiaia. Eleições dois mil e vinte e quatro. A Itatiaia não perde voto. Jornal Moreira de volta ao Jornal da Itatiaia com novos recortes da primeira pesquisa da Itatiaia para a corrida da Prefeitura de Belo Horizonte, Júnior. Mais dados, viu, Starquio? Ó, de acordo com o levantamento Itatiaia Doxa, divulgado agora há pouco, quando a pesquisa pergunta de forma espontânea em quem o eleitor pretende votar para comandar o executivo da capital mineira a partir do próximo ano, sessenta e dois vírgula seis por cento responderam que ainda não sabem. Vou repetir, voltando menos de quarenta dias pra eleição municipal, mais de sessenta por cento dos eleitores belo-horizontinos ainda não definiram em quem vou votar pra prefeito de Belo Horizonte quando a pesquisa é espontânea. Ao contrário da pesquisa estimulada em que uma lista de nomes de candidatos é apresentada ao eleitor, na pesquisa espontânea não é dada nenhuma alternativa pra ser escolhida e o entrevistado pode citar qualquer nome. Outros nove vírgula quatro por cento dos entrevistados responderam que não pretendem votar em nenhum dos nomes que se lançavam ou se lançam na corrida pela prefeitura. Pretendem votar em branco ou anular o voto. No cenário espontâneo, repito, quando não são apresentados os nomes aos entrevistados, o deputado estadual Mauro Tramonte do Republicanos ainda lidera a pesquisa com nove vírgula quatro por cento das intenções de voto. O também deputado estadual Bruno Engler do PL aparece na sequência com seis vírgula um por cento da preferência dos entrevistados. Prefeito Fadi Noman foi o terceiro mais citado, sendo escolhido por quatro vírgula oito por cento dos entrevistados. A deputada federal Duda Salaber do PDT aparece em quarto com dois vírgula nove por cento dos votos. O deputado federal Rogério Correia do PT vem na sequência com um vírgula oito por cento. O senador Carlos Viana do Podemos foi citado por um vírgula um por cento e o presidente da Câmara de BH, Gabriel Azevedo, aparece com meio por cento das intenções de voto. Os outros candidatos somados ficaram com um vírgula quatro por cento. A pesquisa Itatiaia Doxa ouviu mil trezentos e cinquenta eleitores presencialmente entre os dias vinte e três e vinte e cinco de agosto. A margem de erro é de dois vírgula sete pontos percentuais e o intervalo de confiança é de noventa e cinco por cento. O levantamento está registrado no TSE sob o número zero vinte e dois quarenta e três barra dois mil e vinte e quatro. Então, essa a pesquisa é espontânea feita pela Itatiaia Doxa e também há pouco antes divulgamos a pesquisa estimulada quando os nomes são apresentados. As duas pesquisas, os dois recortes já estão no Itatiaia ponto com ponto BR e ao longo do dia novos recortes serão divulgados dessa pesquisa que foi apresentada aos eleitores de Belo Horizonte nesta manhã pela Itatiaia. No converso e redação, Cátia Pereira, voltamos a debater, analisar os dados que já foram divulgados. Obrigada, Zúnio.